Seguimos com mais um teste com Dranzer. Dessa vez eu trouxe um Dranzer de resistência, tá utilizando o 460B e eu quero ver se ele vai conseguir uma boa resistência, se ele vai ter bons contra-ataques. Os oponentes serão os mesmos do último teste que eu fiz com o Dranzer. Nós temos aqui o Dranzer Sword Stock, que eu adoro. Nós também temos o Hellside Competitivo 480B e por fim o Nightlance 460T, como de equilíbrio, que eu acho bastante interessante. Vamos ver se o Dranzer de resistência vai se dar melhor do que a gente testou com defesa. Primeiramente contra o Nightlance. O Dranzer é mais leve, então a chance de ele correr pelo Extreme Line é mais alta. Oh, desviando muito as investidas do Nightlance, hein? Interessante. Se ele cansar o Nightlance, ele pode conseguir uma vantagem. Vamos ver se a resistência vai fazer alguma coisa. É, aparentemente não deu muito certo. E tá 1x0 pro Nightlance. Uou, a Beat Ball permite que o Dranzer se movimente mais do que a High Needle. Uou, olha o Reverse acontecendo com tranquilidade ali, mas o Dranzer perdeu muito equilíbrio e já era 2x0 pro Nightlance. Uou, quase que o Nightlance consegue um Extreme Finish. Bonita, investida, o Dranzer permanece no centro da arena e o Nightlance se perdeu ali de um jeito muito incrível. Ah, mas o desequilíbrio vai ser 3x0? Exatamente. A gente sabe que a Blade da Dranzer é instável, então acontece. Tá aí, 3x0. Uau. Quase que o Nightlance se joga pra fora, hein? Uh, desestabiliza muito o Dranzer. Será que ele vai conseguir mais uma vitória na resistência? Sim. Sobre a instabilidade da Dranzer, eu falei uau quando eu lancei, porque você sente no lançador o tranquinho do Dranzer instável girando. Vitória pro Nightlance. Próximo vai ser o Dranzer. Uh, olha a investida do Dranzer. Segundo, Extreme Dash. E um over com tranquilidade. Meu, o Dranzer é uma coisa... Ah, apaixonante. 2x0. Reverse. Eu jurava que era um over. E aí, Dransword? Como é que vai ser? Vai ser 3x0 na resistência. Uau. Uau. Olha esse Dransword. Foi muito desestabilizado nesse último golpe ali. Olha, inclinou demais. É, um pontinho pro Dranzer. 3x1. As chances ainda existem. Ou não. Um Dransword bem lançado faz um estrago no oponente. É isso, vitória do Dransword. O último é o combo que nós conhecemos altamente competitivo do Hellscythe. Combo muito estável, cara. Uau, quase foi jogado pra over. Ele é muito leve, né? Esse é o problema. E um Extreme, exatamente por conta da sua leveza. 3x0 pro Hellscythe. Chance de um Extreme Dash. Um Extreme Dash rapidinho, mas rolou, hein? O Dransword consegue bons impactos pra cima do Hellscythe, mas acho que não vai rolar. Olha só como ele é instável. A sua Blade aí, pra tentar um contra-ataque, acaba prejudicando na resistência. Então já entendemos que Dranzer não funciona muito bem com uma bit de resistência. Os testes têm que ser feitos, por mais que o Dranzer não tenha se saído bem. Eu acho importante pontuar essas questões e a gente ver como o Dranzer se sai melhor. No caso, com a Bit HN se saiu melhor do que com a B. Mas a gente ainda tem mais um teste pra fazer no próximo vídeo. Quero saber o que você achou. Comenta aí embaixo, não esquece de se inscrever pra vídeo todos os dias. Deixa um gostei que ajuda muito o meu trabalho por aqui. E a gente se vê numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho